Vem até o plano A e esse plano A nós estamos empenhados em aprová-lo. São várias medidas lá da despesa, são nove medidas muito técnicas, principalmente medidas que envolvem a aplicação de recursos de emendas parlamentares. Então hoje nós esclarecemos qual é a nossa proposta, que nós vamos reduzir a nossa despesa discricionária e vamos fazer uma proposta para o Congresso que essa redução possa ser compensada totalmente ou parcialmente por um empenho das emendas parlamentares. Legenda Adriana Zanotto